O programa Carro Bem Dez este domingo está terminando e nós estamos fechando aqui na Bari Seminovos, esquinas da Itaja e Comidão Batista, que preparou o melhor Natal de todos os tempos. Quer trocar de carro? Quer um seminovo de qualidade? Então ouça o recado do Papai Noel, vem para a Bari Seminovos, porque aqui Giovanni tem as melhores ofertas. Bom dia! Bom dia Papai Noel, com toda certeza. Fechamento de ano, fechamento de meta, Natal, ofertas, vem para a Bari, você não vai se arrepender. Vem para cá, vem procurar por mim, vem tomar um café, que eu tenho certeza que nós temos bastante presente para vocês. Vem para a Bari Seminovos, porque aqui só tem ofertas. Olha só a primeira! Papai Noel traz para você aqui na Bari Seminovos, este é a HB20X, este é 1.6, ele é completão 2015, por 43.900, 43.900! Agora olha só este Jeep Renegade, é um longitude 2016, por 72.900, apenas 72.900! Papai Noel de ofertas é na Bari Seminovos, que traz para você esta nave, Volkswagen Jetta, este é um Trendline 2015, é um 2.0 câmbio automático, por 55.900! Apenas 55.900! Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bari Seminovos. Mais uma oferta! Forte Fiesta 1.6, ele é completão! 2013, por 25.900! Apenas 25.900! Agora olha só este Cobalt, é um LT 1.4 2014, por 33.900! Apenas 33.900! É o Natal de ofertas da Bari Seminovos, as melhores ofertas! Agora tem Sandero Expression, este é um Vibe, você vai dar uma pequena entrada, e parcelas de 799! 799 de parcela! Parcelinha pequenininha! Mais uma super oferta! Nissan Kicks, este é um SL, câmbio CVT, motor 1.6 2017! Hummm! Cheirinho de novo! Por 77.900! Apenas 77.900! Agora, para fechar as ofertas da Bari Seminovos, neste Natal maravilhoso, nós preparamos para você, este Fox Comfortline completo, é da cor do amor! 2015 é o ano! Neste você vai dar uma entrada, mais parcelas de 599 reais, parcela pequenininha, para vir para a Bari Seminovos e trocar de carro, Giovanni, na melhor negociação! Com certeza, Papai Noel! Vem para cá, vem para a Bari, eu tenho um presente surpresa do Papai Noel! Vem para cá, mil reais se você comprar o carro! Vem para cá que eu te dou mil reais! Vem para a Bari, negociar e saia com mil reais no bolso, para passar o Natal e o Ano Novo melhor! Que maravilha! Aqui sim, Papai Noel fica muito mais contente! O programa Carro Bem 10 volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã, nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis! Preparadas para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho